Música Neste primeiro ano de programa, o Papo Literário conseguiu cativar telespectadores fiéis e bem diversificados das mais variadas áreas que fizeram questão de enviar mensagens. Neste primeiro ano de programa, o Papo Literário conseguiu cativar telespectadores fiéis e bem diversificados das mais variadas áreas que fizeram questão de enviar mensagens. O programa como Papo Literário representa muito para a cultura do nosso Estado. O Papo Literário realmente é um presente que a TVC está dando para a gente porque ela divulga autores locais, ela divulga obras locais, ela estimula, incentiva. Eu acho que é uma atitude bem original. Sem contar que nós estamos precisando de espaço, os escritores precisam de espaço. É muito importante por esse problema de divulgação. A divulgação das artes, principalmente da literatura, é difícil. Porque você tem algumas outras artes, como a música e a dança, que essas têm mais acesso aos meios de comunicação. Mas a literatura, por sua própria natureza, é uma coisa mais erudita, mais de gabinete. Então, esses programas que procuram divulgar a literatura por meio da televisão, que é um meio de comunicação muito poderoso, tem uma importância muito grande. Quando a gente pensa na cultura, quando a gente pensa em ler, eu acho que o mundo passa, fica mais fácil. Mais poético, mais conhecimento abre, as estruturas se ampliam e a gente fica mais feliz. O valor que tem esse papo literário para a literatura é fantástico, porque é uma forma de democratizar e de incentivar. Incentivar os que estão chegando. Você escreve para si, mas depois, esse filho precisa conviver com o mundo, precisa dialogar. E o encontro se dá através de um espaço como esse. A meu ver, pelo que eu saiba, é o único programa que trata da literatura aqui em Fortaleza, que eu acho que deveria servir de exemplo para outros. O escritor cearense estava precisando de um espaço desse. E o papo literário faz com que a gente cresça, porque todo dia, todo programa tem um escritor diferente, tem uma inovação, tem uma poesia diferente. Enfim, eu gosto muito de assistir ao papo literário. É algo elogiável e que deve se perpetuar, pois está abrindo espaço para que muitas pessoas sintam vontade de escrever, sintam vontade de falar e tenham o seu poema convertido num clipoema. Eu sinto muito mais dizer isso, mas eu acho que o jovem hoje em dia está se afastando muito das coisas literárias, entrando mais na onda tecnológica dos computadores e das coisas mais. Desprezando assim o livro em si. Então, eu acho que eu só tenho a louvar o papo literário do canal C. Bom, mas para fazer tudo isso foram necessários muitos esforços e alguns tropeços. Separamos algumas falhas nossas e vamos mostrar um pouco dos bastidores do papo literário. C. Está oriunda do Fundo Estadual de Cultura. Cultura. Outra preciosidade é esse livro do grande contista Samba Sete Moga, de 1946. Vou fazer de novo. Então, eu vou segurar os dois. A gente já mostrou ele. É, às vezes os erros deixam a equipe estressada. Não, Mônica, não tem condições não. Caraca, meu. Já foi a metade da fita, não foi, né? Então, a gente vê que o negócio é relaxar e aprender com nossas falhas. Aí, lascou, ficou torto aí. Chegou a hora de sair com mais um... Neste primeiro ano de programa, o Papo Literário conseguiu também entrevistar novos talentos da literatura cearense. E vários escritores já consagrados. Vamos ver trechos de algumas dessas entrevistas. O que é que o leitor brasileiro busca mais hoje? Olha, eu acho que você vai se surpreender. Busca conteúdos sólidos. Está cansado de best-seller, de autoajuda barata? Não. Quer algo de sólido. O teatro não é só exposição de ideias, né? Tem que haver aquele conflito, tem que ser muito bem delineado, tem que ser muito bem entendido pelo público. E, então, o teatro tem uma certa... Demanda tempo para o autor escrever sobre peças teatrais. Acredito que uma biografia de verdade, uma boa biografia, ela tem que trabalhar também com as áreas de luz e de sombra do personagem. Hoje eu vi matéria dizendo que o livro tende a morrer porque o e-book vai sepultá-lo. Eu desconfio dessas preconizações, assim, precipitadas, sobretudo quando elas são feitas por empresas que têm interesse na extinção do livro e na ampliação da mídia cyber, que é a web internet. Eu gosto mesmo é de jogar para fora aquilo que a gente sente, né? É a emoção que a gente sente. Basta de tanto mecanicismo, basta de tanto pragmatismo. Possa dizer o homem, eu amo, possa dizer o homem, eu trago a minha mão estendida para te apoiar, para te ajudar e trago aquelas grandes lições que construíram a humanidade. As lições mais fraternas, as lições mais calorosas de vida. As pessoas vão ao Bienal, vão à galeria, ou até mesmo num hotel. Entra num hotel e vê uns quadros num hotel e fica sem saber se aqueles quadros são bons ou ruins. Então existe uma crise que eu acho que não é exatamente das pessoas, é a crise do sistema em que nós estamos metidos. O meu objetivo sempre foi a leveza do estilo. Então os meus textos são enxutos. Por exemplo, eu evito Concon, viajou com companheiros, eu acho Concon feio. Evito os artigos, evito o mais possível vírgulas que eu acho que enfeiam o texto. A seguir você vai assistir a festa de lançamento da antologia do Papo Literário, comemorando um ano de exibição do programa. É logo após o intervalo. Apoio Cultural Prêmios Editora.